E agora um fenômeno que fica mais forte com a chegada do frio, a solidariedade. Gestos de carinho e cuidado se multiplicam pelas ruas de Araçatuba. Agasalhos, alimentação, cobertores, vale tudo para ajudar o próximo a manter-se aquecido nessa época do ano. Legal isso, né? Vamos ver? O frio aqueceu os corações dos integrantes dessa igreja em Araçatuba, que decidiram arrecadar agasalhos para doar a quem não tem condições financeiras de comprar. A campanha começou há uma semana e aos poucos a Caixa vai se enchendo de solidariedade. Foi um frio que a gente não esperava e isso nos levou a pensar no próximo também, né? Porque esse frio está todo mundo precisando de roupa, principalmente quem não tem. Se a gente que tem como comprar está precisando, imagina quem não tem como comprar. Unir forças para ajudar o próximo com alegria. Essa é a proposta do grupo Amigos do Bem, que se formou há mais de um ano em Araçatuba. A doação de cobertores é apenas uma das tarefas dos amigos que não medem esforços em fortalecer o calor humano em prol de dias menos frios. Nós fizemos uma festa, né? A gente uniu uma casa que agregou Amigos do Bem para ser parceiro. E aí toda a arrecadação dessa entrada foi com cobertor, dinheiro arrecadado somente para cobertor e sopa. É maravilhoso. A sensação de sair na rua, de ajudar, de poder doar. É uma coisa assim que é coisa de Deus. É maravilhoso, é bom. Uma pitada de amor e muita boa vontade. É assim que esta enfermeira prepara as refeições que são distribuídas aos mendigos. A ideia nasceu do sentimento de gratidão. O pai de Fernanda foi morador de rua e recebeu a ajuda de quem nem conhecia. Hoje eu fiz uma maconada com pescadinha, com calabresa, que eles gostam. Falaram para mim que era para ter feito na segunda. Como não tinha doação, chegou antes a doação para mim. Já lutei, já fiz, está pronta. E eles estavam todos lá esperando eu servir eles. Quantas vezes na semana você faz isso? Segunda, quarta e domingo. Basta chegar com a comida para logo se formar uma fila. Quem se alimenta reconhece a generosidade. Comida boa? É boa, bem temperada, fez com carinho e amor. Muito bom, filho. Passa fome assim? Graças a Deus não. Comida boa, bem temperada, fez com carinho e amor. Comida boa, bem temperada, fez com carinho e amor. Comida boa, bem temperada, fez com carinho e amor.